Oi pessoal, estou aqui com o mito, o mito vivo, Olavo de Carvalho, e claro, trouxe o meu livro para que ele possa me dar um autógrafo, e aí logo vamos fazer a nossa live, ok? Autógrafo para um herói nacional é sempre um prazer. Deixa eu pegar aqui essa cinquinha, vamos ver se ela está funcionando. Olha só, momento histórico, momento histórico, é verdade, alguém que transformou o nosso país num país melhor, alguém que abriu a cabeça das pessoas para ver aquilo que todo mundo não conseguia enxergar. Eu fico muito feliz de hoje estar aqui com meus filhos, meu sogro e com o Paulo. Olha só, e aí eu vou fazer a pergunta, Olavo, qual o livro que você indica da sua obra para que as pessoas possam começar a entender um pouco de política? Bom, eu acho que tem que começar por este aqui mesmo. Este aqui. É isso? Esse aqui. Mas o livro que eu prefiro isso é o do Maquiavel, também é importante, o livro pequeno. Como se chama? É, chama-se Maquiavel ou a Confusão Demoníaca. Ok. Porque Maquiavel é um autor muito lindo, ele tem muita fama. Eu conto ali a verdadeira, e vamos dizer, o Antônio Gramsci, que é o fundador do Partido Comunista, ele se considerava um discípulo de Maquiavel, ele dizia que o partido era o príncipe moderno, né? Então eu mostro ali que o Maquiavel de política não entendia nada. O Maquiavel dava palpite, mas ele estava sempre do lado perdedor. Era um coitado. Mas como é que você vai pedir? Então, ó, esse é o primeiro. Esse é o primeiro, ok? Depois vamos passar outras dicas. Obrigado.